A Vale anunciou nesta quarta-feira que desistiu de todos os processos minerários em terras indígenas no Brasil. A mineradora reconheceu a necessidade de consentimento das comunidades e de legislação que regulamente a atividade. Uma das maiores produtoras mundiais de minério de ferro, a empresa indicou que entre 2020 e 2021 abriu mão de 89 processos de mineração em terras indígenas. A Vale acrescentou que nos próximos dias vai apresentar à Agência Nacional de Mineração documentação de desistências e renúncias às demais 15 solicitações. O anúncio ocorre ao mesmo tempo em que o governo do presidente Jair Bolsonaro promove várias leis no Congresso destinadas a permitir a exploração de recursos naturais em territórios ancestrais, incluindo a mineração e outras atividades extrativistas. Em paralelo, o Supremo Tribunal Federal debate um caso que pode colocar em xeque centenas de terras indígenas pendentes de demarcação no país. A Corte vai decidir a validade do chamado marco temporal, apoiada pelo agronegócio e por Bolsonaro. A tese prevê que apenas territórios ocupados por indígenas quando a Constituição brasileira foi promulgada em 1988 devem ser reconhecidos como terras ancestrais.